Mova as águas, move as águas, move as águas Saudamos a nossa majestade, Jesus Não há outro nome a quem adoramos, Jesus Saudamos a nossa majestade, Jesus Não há outro nome a quem adoramos, Jesus Não há outro nome a quem adoramos, Jesus Não há outro nome a quem adoramos, Jesus Saudamos a nossa majestade, Jesus Não há outro nome a quem adoramos, Jesus Saudamos a nossa majestade, Jesus Não há outro nome a quem adoramos, Jesus Amado da minha alma Tua graça incomparável é Rei do meu coração Jesus amado Amado da minha alma Tua graça incomparável é Rei do meu coração Amado da minha alma Diga o nome dEle Jesus 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 Valeu a pena o teu trabalho Jesus Jesus Olha aqui Olha aqui Tua colheita Teus irmãos Amados Te adoram Jesus 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 Valeu a pena o preço que pagou Jesus 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 Valeu a pena o teu trabalho Jesus, Jesus, olha aqui tua colheita Teus irmãos amados te adoram Jesus, Jesus, Jesus Valeu a pena o preço que pagou Valeu a pena, Senhor Jesus, Jesus, olha aqui tua colheita A tua igreja amada te adora A tua igreja, a tua igreja amada te adora A tua igreja amada remida e adornada A tua igreja amada te adora E saudamos a nossa majestade Jesus, não há outro igual a ti Oh, nós contemplamos o Senhor Nós ansiamos esse dia Nós ansiamos esse dia Que iremos te encontrar face a face Face a face, Senhor Nós ansiamos esse dia Oh, e contemplamos hoje a tua presença Eu digo o nome dele, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Valeu a pena o teu trabalho Aleluia Jesus, Jesus, olha aqui tua colheita Teus irmãos amados te adoram Jesus, 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 Jesus Valeu a pena o preço que pagou Jesus, Jesus, olha aqui tua colheita A tua igreja amada te adora Obrigado, Senhor Obrigado por essa manhã gloriosa Se mova, Pai Obrigado, Pai